Cara, chegou um ponto assim que minha mulher chegava pra mim e falava Eu comprei tudo, só que eu queria Teve um dia, minha mulher chegou pra mim e falou Ah Daniel, tem que buscar a filha na escola Aí eu falei, pô, busca lá você Aí ela, mas eu não tô podendo dirigir Não lembro o motivo que ela não tava podendo, mas eu não tô podendo dirigir Aí eu falei, pô, pega um Uber Aí ela, ah, eu vou gastar dinheiro à toa com isso, você podendo ir Aí eu falei, cara, eu tô num minério dourado Tipo, é mais barato você pegar um Uber e buscar ela lá Do que eu largar o minério dourado É, realmente Tá ligado? Aí eu falei, cara, não tem como isso aqui se manter, tá ligado?